Olá pessoal, hoje gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o assunto Tzniyut, que significa se preservar, se recatar. A gente sabe que hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher, no mundo que a gente está em pleno 2014, a gente vê as coisas chegando a um nível de depravação muito grande. Tem uma coisa interessante que eu lembro, de quando eu tinha 16 anos, eu escutei uma coisa no colégio que eu nunca mais vou esquecer, que hoje em dia o que aparece na novela da Globo, novela 18 e dos seriados que aparecem da televisão, eram coisas que há 50 anos atrás, era considerado pornografia e que hoje em dia considerava simplesmente uma novela. Não importa o nível do que passe ali, 50 anos atrás jamais seria aceito. E a pergunta é a seguinte, há 50 anos atrás, quando as pessoas se falavam com as outras, ninguém dizia, caramba, como eu sou uma pessoa fechada, daqui a 50 nós não vamos ser pessoas abertas, ninguém pensava desse jeito. Muito pelo contrário, as pessoas se abriam, falavam, existia relacionamento, existia namoro, existia tudo. Só que as pessoas sabiam o limite do que ela pode abrir para as pessoas ou o que ela tem que preservar. O que ela precisa mostrar numa TV, num seriado, numa novela para passar qualquer ideia, inclusive de humor, de engraçado, de legal? E o que eu utilizo como covardia? O que eu utilizo hoje em dia da sexualidade somente para comprar um pouquinho de ibope a mais e as pessoas fazerem dinheiro com isso? E assim acontece nas revistas, uma mulher vai fazer um, vai ser modelo de uma, de um comercial de um relógio, ela tem que aparecer nua para mostrar o relógio. Pergunta para ele, você só quer ver o relógio? Por que tem que aparecer uma mulher nua para isso? Porque hoje em dia é isso que vende. Quando saem carros novos da Honda, Civic, vários carros que saem hoje em dia aparecem modelos acompanhando o carro. Ou seja, toda hora aquela imaginação de que o que você está levando junto com o carro é aquilo, sendo que aquele é totalmente falso. O que existe de mitzvah sub-recato? Antes de tudo, muitas pessoas falam, poxa, por que que a Torá parece machista quando diz que a mulher tem que se vestir assim, assado, tem que se vestir, tem que se recatar, tem que se cobrir? Antes de tudo, o homem também tem a mitzvah de recato. O homem, se ele sai andando de sunga por aí como se fosse, ou como estivesse na praia, ele também não está errando. Ele também está simplesmente mostrando o corpo dele de uma forma desnecessária. Então, para começar, o homem também tem a mitzvah e o mandamento de recato. Mas a mulher, sim, ela tem aqui uma fonte muito grande, o coração da ideia do recato. E por quê? Para começar simples, a natureza humana de como a gente fez. Quando você assiste Faustão no domingo, não tem dez homens dançando lá atrás, tem dez mulheres. Quando uma pessoa assiste a um programa de humor zorrototal, programas que eu sempre cada vez escuto mais falar, que mesmo depois de fazer chuva há dez anos atrás, continua escutando, cada vez se utilizam mais a covardia da sexualidade. E principalmente não do homem, da mulher. Não bota um homem pelado dançando atrás de um corpo de pagode, bota uma mulher. Então, a natureza humana, ela vai acompanhando e entendendo de que a principal depravação de sexualidade tem que ir em cima da mulher. Não é a Torá que disse isso. O mundo age dessa forma. A Torá só disse que realmente isso é o normal. Se um homem começar a ver no Faustão, dez homens atrás, seminus, o machismo dele vai dizer que eu não vou assistir um programa desse. Esse é um programa homossexual, eu não assisto. A mulher não pensa assim. A mulher pode ver uma mulher dançando atrás e dizer, olha como aquela mulher é bonita, olha como é que aquela mulher é vistosa. E assim é a realidade. Então, o que a Torá diz? Quando um homem, um homem casal, ele chega sexta-feira a noite, mesa de Shabbat, mesa posta, bonita, família unida, coisa que não se ouve mais hoje em dia, muito. Família unida. As pessoas juntas, falando de coisas boas, o homem começa a cantar a música Echid Haid, que é uma mulher totalmente elevada, uma mulher sagrada, uma mulher que eu quero. Um dia a noite. Quem escreveu essa música, na verdade esse escrito, foi Shlomón Amé. Todo mundo acha que Shlomón, ele escreveu para a esposa? Mas não, Shlomón, mas ele escreveu para a mãe dele a música Echid Haid. E a gente hoje em dia, a mulher que está mais com a gente até o final da vida, óbvio que a mãe é a pessoa que quer a gente, que a gente talvez mais leva. Mas no dia a dia, até a gente falecer, vai ser a esposa. Então, ficou com o costume de falar para a esposa de Shlomón Amé. Quantas frases tem no Shlomón Amé? 22 frases, que estão correlacionadas às 22 letras do alfabeto da igreja. Para dizer que cada frase do Shlomón Amé está abrindo uma porta espiritual do Shlomón Amé, do céu para a terra, para trazer todas as berrotas e bênçãos para casa. Em mérito de quem e de quem? Em mérito do recato da esposa. Em mérito daquela esposa, quando uma mulher tem recato, a família ganha recato. Quando uma mulher tem recato, os filhos crescem com o recato. Os vizinhos, as pessoas respeitam mais. Quando uma mulher vem sem lindua e fala com o homem de uma loja, por favor, me dá uma coca, me dá uma cerveja. O homem olha para ela como se fosse uma coisa permitida. Eu posso olhar, posso falar o que eu quiser. E depois se a mulher reclamar, no fundo ela queria que eu reclamasse. Mas quando uma mulher vem vestida direito, com o recato, ela sabe que ela já está impondo naquele momento os limites dela. Nenhum homem vai ter coragem de passar aqueles limites, porque ela prefere pessoas que são mais fáceis. Aquela mulher está com todos os limites dela colocados. E para terminar, eu quero dizer para vocês um segredo muito grande da Kabbalah que está conectado ao Eshet Raí. A música que a gente canta para o Eshet Raí. Que é o seguinte. O porquê que logo no dia mais sagrado da semana, que é o Shabat Kodesh, que logo vem chegar no Kidus, que é o momento que a gente vai fazer a mitzvah da Torah, de Lekadesh. Kidus vai santificar o Shabat com a mitzvah da Torah. A gente aproveita esse momento para cantar Eshet Raí. E louvar e elogiar as coisas. Elogia na segunda-feira, na terça. Óbvio que também é mitzvah. Mas logo nesse dia que a gente canta Eshet Raí, o motivo é o seguinte. O Shabat vai representar a Malhut, a realeza. Que é uma das dez Sifirat. Umas dez, dez formas de colocação de formas espirituais que estão espalhadas pelo corpo e que são formas que o corpo, quando ele vai se disseminar de alguma forma, por exemplo, com uma ação, ele está utilizando. Quando ele faz Siddakar, ele utiliza Hesed. Quando uma pessoa fica com raiva da outra, ela utiliza a severidade. Existem dez formas da pessoa se revelar nesse mundo espiritualmente. E a mulher representa no mundo a Malhut, que é a realeza. Significa o auge da espiritualidade. Quando você chega no Shabat Kodes, que é o dia mais elevado da semana, e você canta Eshet Raí, a pessoa que mais constrói ali na casa, que é a mulher. Então, naquele momento, você consegue chegar no auge de todos os níveis espirituais possíveis em uma casa de Shabat. A tal ponto que está escrito no Zohar Kadoshma Kabbalah, que depois que um homem se casa, mais de 90% do sustento dele vem da braha que a esposa dá, através do recado de como ele é uma pessoa elevada ou não, e não do que o homem trabalha. Então, que daqui a gente tira a conclusão de o quanto vale a pena a gente preservar o que, na verdade, tem que ser somente das pessoas da nossa intimidade. Como se for filhos, família, principalmente nosso marido ou esposa, não achar que aquele negócio é que a gente vai expor e fazer fama ou dinheiro com aquilo. Porque tudo termina e, no final das contas, a última coisa e o único que vai sobrar é a sua nexamah, a sua alma, com as Mitzvot e com a Torá. Que a gente possa, apesar da Gênes, acompanhar esse caminho dos Sari Kim, da Torá e das Mitzvot e ter uma vida mais verdadeira e mais completa, sem falsidades. Shabat Shalom e até a próxima. Tchau.